Existe um problema muito comum no Wi-Fi que eu tenho quase certeza que você tem aí na sua casa e nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente que problema é esse e como você pode resolvê-lo. Então, um problema que quase todo mundo tem, mas que quase ninguém dá conta, é a interferência do sinal Wi-Fi aí da sua casa. Como é que funciona o Wi-Fi e como é que funciona o roteador Wi-Fi? Bem, o roteador é um dispositivo que ele emite ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, assim como tantas ondas eletromagnéticas que tem por aqui, e essas ondas são captadas por dispositivos que estão ao redor dele, que conseguem se comunicar e assim conseguir o acesso à internet. Todo dispositivo que funciona via ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, tem uma frequência de operação, que digamos que é a velocidade com que aquele dispositivo opera, a velocidade com que aquele dispositivo emite aquela onda. Os roteadores funcionam basicamente em duas frequências, a de 2,4 GHz e a de 5 GHz. A frequência de 5 GHz ainda é uma coisa nova, ainda é uma coisa que está se consolidando aí, e a de 2,4 GHz já é a frequência mais antiga e a frequência mais popular que todo mundo tem nas suas casas. E mesmo que você tenha um roteador de 5 GHz, basicamente todo roteador de 5 GHz hoje também funciona em 2,4 GHz. Então você vai ter as duas bandas, as duas frequências funcionando aí. De qualquer forma, eu tenho quase certeza que você tem pelo menos uma rede de 2,4 GHz funcionando na sua casa. E aí o que é que acontece? Beleza, se você está na sua casa e você tem lá o roteador sozinho, ele vai funcionar perfeitamente, maravilhoso, tudo bem. Mas hoje você sabe que existe Wi-Fi em todo lugar, e existe um roteador em todo lugar. E principalmente aqui, onde eu moro no apartamento, você tem um monte de roteadores amontoados um acima do outro. E o que é que vai acontecer pelo fato dos roteadores estarem amontoados? A rede Wi-Fi de um vai acabar interferindo na rede Wi-Fi do outro. Por quê? Como eu disse a você, todos os roteadores operam na mesma frequência de 2,4 GHz. E quando você tem dois dispositivos operando a exatamente a mesma frequência, o que acontece é uma interferência. E aí nenhum dos dois dispositivos vai funcionar direito, e nenhum dispositivo vai poder se conectar direito a nenhum dos dois. E aí, para o seu roteador operar corretamente, você tem que de alguma forma mudar a frequência que ele está emitindo aquelas ondas eletromagnéticas, de forma que ele não interfira nos roteadores que estão em volta dele, nem os que estão em volta dele interfiram nele. E existe sim uma forma de fazer isso, que é mudando o canal do seu roteador Wi-Fi. O que vem a ser o canal do Wi-Fi? Então, eu disse a você que o roteador opera em 2,4 GHz, não é? E é verdade. Mas os roteadores, eles não operam a exatamente 2,4 GHz cravado. Eles podem variar um pouquinho a frequência aí dentro do valor de 2,4 GHz. Vamos lá. Todo roteador de 2,4 GHz tem 13 canais. O canal 1 opera entre 2,401 GHz e 2,423 GHz. O canal 2 opera entre 2,406 GHz e 2,428 GHz. O canal 3 opera entre 2,411 GHz e 2,433 GHz. E assim por diante, até o canal 13, que opera entre 2,461 GHz e 2,483 GHz. Então, vamos dar um exemplo aqui, que o seu roteador e o roteador do seu vizinho estejam operando a exatamente o mesmo canal. Então, obviamente, eles estarão a exatamente a mesma frequência e um estará interferindo no sinal Wi-Fi do outro. Mas aí, digamos outro caso, que o seu roteador esteja, por exemplo, no canal 6 e o roteador do seu vizinho esteja no canal 8. Embora estejam em canais diferentes, os dois roteadores estão operando mais ou menos na mesma faixa de operação. Então, por causa disso, o roteador ainda vai interferir no outro. Porém, digamos agora que o seu esteja no canal 3 e o do seu vizinho esteja no canal 10. Aí sim, os dois roteadores estarão em duas faixas de frequência completamente distintas. E aí sim, nenhum vai interferir no outro e os dois vão funcionar perfeitamente. Beleza, mas como é que eu faço para descobrir qual é o meu canal e qual é o canal do vizinho, qual é o melhor e como é que faz para colocar e coisa e tal e lá vai? Bom, vamos lá. Você vai precisar de um aplicativo chamado Wi-Fi Overview 360. O link desse aplicativo está aqui na descrição. Se você estiver assistindo pelo seu smartphone, já clica nele e já baixa o aplicativo aí. Ao abrir esse aplicativo, ele vai lhe dar uma série de informações a respeito do seu Wi-Fi e também de todos os Wi-Fis que o seu smartphone está pegando que estão em volta de você. No caso, o meu Wi-Fi é esse aqui, o Inscreva-se. E aqui tem todos os outros Wi-Fis que estão aqui à minha volta. Beleza? Puxando aqui para a esquerda, você vai ter o canal do Wi-Fi que o seu roteador está operando. No caso aqui, o meu canal é o 10. Tá vendo? E puxando mais uma vez, você vai ver quais são os canais que estão mais ocupados e quais são os que estão menos ocupados, que seriam os melhores para você colocar o seu roteador para operar. No caso aqui, os menos ocupados são o 4 e o 5. Tá vendo? E os mais ocupados são todos esses aqui que estão em preto, que estão bastante ocupados. Então, beleza. Você já sabe que o seu roteador está no canal 10 e você precisa colocar ele no canal 4 ou no 5. Como é que você vai fazer isso? Veja bem. Aqui, nesse aplicativo mesmo, você tem esse número aqui embaixo chamado Gateway. Beleza? No meu caso, o Gateway é 192.168.1.1. Você vai pegar esse número e vai colocar aqui no seu navegador de internet. 192.168.1.1. Se o número for diferente, você põe o número que tiver lá, o número que o aplicativo der. E aí, depois disso, ele vai pedir um nome de usuário e uma senha. Tenta colocar admin no usuário, assim, admin, e na senha também, admin. Em alguns roteadores, isso vai funcionar. Principalmente em roteadores mais antigos, que a senha e o usuário são admin e admin. Porém, se você tiver um roteador mais novo, aí pode ser que isso daqui não cole, que isso daqui não pegue. E como é que você vai descobrir qual é a senha e o usuário do seu roteador mais novo? Bom, você vai ter que ir lá no roteador, tira a bunda aí da cadeira, vai no roteador e você vai olhar embaixo dele, que embaixo tem escrita todas essas informações, inclusive o Gateway padrão, que é o número lá que você vai usar para entrar. E aí você vai pegar as credenciais que estão escritas embaixo do roteador e vai fazer esse esquema que eu estou fazendo aqui para entrar nas configurações do seu roteador Wi-Fi. Beleza? Essa página não é igual para todos os roteadores. No caso aqui, eu estou usando o roteador da Multilaser, essa é a página que ele está me dando. Mas ela pode mudar, variando de marca, de roteador, de modelo para modelo e tal. Porém, todas elas vão ter mais ou menos a mesma estrutura. Se a sua página for diferente dessa, você vai pesquisar, vai procurar mais ou menos o que eu vou procurar nela, que aí você vai conseguir fazer o procedimento da mesma forma. No caso, o que é que eu estou procurando exatamente? Eu vou vir aqui nessa barra da esquerda e vou tocar em Wireless. Beleza? Configuração Wireless, que já está marcado aqui. E ele está aqui mostrando para mim o canal. Ok? No caso, o meu canal está o 10, como o aplicativo lá mostrou. E aí, o que é que eu vou fazer? O aplicativo não disse para eu colocar no 4 ou no 5. Vamos lá. Eu vou botar no 4 e vou salvar. Depois ele vai dizer que você tem que reiniciar o roteador. Clica aqui para reiniciar. Reiniciar. Ok. Pronto. Agora ele está reiniciando o roteador. E quando ele terminar de reiniciar, que é bem rapidinho, coisa de 1 minuto, ele já vai estar operando no canal 4, que é o canal ideal, de acordo com o aplicativo lá que disse isso para mim. Então vamos aguardar um pouquinho. Voltando aqui no nosso aplicativo, ele já está mostrando canal 4, beleza? E puxando aqui de novo, nós temos que o melhor canal é o 4. E dessa forma, o meu roteador vai interferir muito menos no roteador dos meus vizinhos. O roteador dos meus vizinhos vai interferir muito menos no meu e todos eles vão funcionar de forma melhor, de forma mais fluida, mais estável, de uma forma melhor no geral. Beleza? Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixe o like no vídeo para apoiar o canal. Se você tem dúvidas, comentários, escreva aqui que eu respondo para você rapidinho, tá ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho